Oi, meus amores! Fala, meu amor! É essa! Estamos fechando tarde no canal, Marini! Você tenta achar que até agora não vamos pro bambu, 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 vamos pro bambu. Se você souber! Não é nada disso, você está pensando que está começando mais um... TEME DO CASAL! Pega o papo, pega o papo, pega o papo! É, e você deve estar perguntando o que vocês estão fazendo nessas articolas colorides, fluorescentes. Hoje nós iremos brincar de acertar e tirar. Já vimos essa daqui, ó? Essa é a Seraphine. Olha que coisa linda, sogra! O presente e o condom, o condom para ficar de madeira. Que eu amo de paixão. E hoje faremos um T.O.O. no pescoço da Seraphine. Terminando que ela não irá sofrer nenhum tipo de grãos colaterais, hein? Mostrados. Segura, na mão de Deus. Então bora começar? Mas antes de tudo... Olha a vinheta! E vamos começar o nosso game do casal explicando as regras do jogo de hoje, né? Temos aqui três árvores. Teremos cinco rotadas de três armexos. Quem acertar mais vezes no pescoço da Seraphine ganha o jogo. Lembrando que tem que descer o pescoço inteiro. Se paga só um chifreio e meia cabeça não vale. Tem que descer o pescoço todo, é isso? Tem que entrar tudo. Minha peça até desceu. E finalizamos, por favor? Vamos começar? Então cinco rotadas de três armexos. Exatamente. Opa! Oh! Caramba, não dou conta de três vezes. Já queria que compre. Amor, é por isso. Essa é a potência do OMS confundiu? Não. Você tá muito foco, não é? Eu estou foco, não é? Eu estou foco, não é? Eu estou foco, não é? Ah! Ih! Mariana disse. Um a um. 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 Primeira rodada. Um a um. Como é que você acha? Um a um, hein? Primeira rodada. Ah! Ah! Foi só... Foi só falar que a potência do OMS, tá? Com o outro. Pois é, um. Vamos lá. Ah! Se eu dou a outra mão. Um. Só. Revolta. Será que o que é que não quer? Será que o Renalants não perdão? Será que o Renal caiu? Será que ele caiu muitas mães? Olha ese dia pra mim? Na caraリacafezzzzzzzzzzzzzzzz нeohes? vou onduladadzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz beleza? Não tem pena, quem tem pena é galinha. Vamos para a quarta, rodada. Tentaram me derrubar. Amor, não foi. Valeu. 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 Lembraram já que neste momento você precisa acertar as três erolas para empatar aqui, e a vitória pela primeira vez na história do Canal Paranense será minha. Eu estou muito feliz com os tambores. Acabou! 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 Que eu venci na vida. Glória a Deus! É meu pessoal. Eu não estou acreditando pela primeira vez na vida. Até o Cristiano. É meu pessoal. É meu pessoal. Eu tenho que ser um dia assim, meu irmão. Mas quem ganhou o game foi eu. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos confessar uma coisa assim. Já estava ruim. Porque eu perdi Aí até na hora que eu perdi A vizinha ainda foi gritar pra gente Tentaram me derrubar Bora fazer prenda? E lógico que você já sabe qual que é a prenda tem que pagar, né? É, né? A prenda é de minha escolha E como eu amo muito a minha namorada, minha mulher É muito talentosa Eu vou desafiar ela a fazer rimas com palavras aleatórias Linda igual a Barbizinha Você vai falando? Eu vou falando palavras aleatórias e você tem que fazer Vai fazendo barulhinho? É A mãe é a doa Agora também é happy Pelo amor de Deus, filma a mãe Porque a bichinha Ela é a consciência Consciência, gandola, happy Esquece A vida com a Serapina, ela não foi com a minha cara Ela tá... Ai, se enrou Tá parecendo que eu tomei o pote todo de Eva Serapina aí não, com o que? A Serapina não, com a minha cara Ela é uma safada Próxima rima Tem que fazer quatro frases Quem quer essa regra? Cadeira Cadeira tem que ir com Redeira Madeira A cadeira é feita Normal não Não é normal A cadeira é fita de madeira É madeira O que? Consegui esclarecer? Violão! O violão, quando passa na mão Ele sai uma canção Boa demais No final eu errei Mas tava indo bem Tá parecendo que eu tomei o pote todo de evo Eu tava indo bem A última vai encerrar os amigos Telescópio 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 Onde está o telescópio 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 Onde está o telescópio Toda linda, toda top modelo Nossa senhora Glória a Deus Obrigada Eu não tenho muito o que argumentar Depois de toda essa humilhação Espero que vocês tenham menos se divertido Porque assim Meus amores, se inscrevam no canal Monde para os amigos Ativa o sininho Um beijo pra vocês Se inscrevam e até o próximo vídeo do canal, Aline Tchau Tchau